É, desculpa não poder ajudar, se eu puder dar uma dica, vale pra geral, quando você for falar com alguém no WhatsApp, fale com essa pessoa, não fique esperando bom dia, bom dia, fala o que você quer, por favor, já seja objetivo, entendeu? Bom dia, oi, tudo bem? E fala o que você quer, entendeu? Eu não fiz assim, oi, bom dia, oi, você pode me ajudar? Pede, fala o que você quer, objetividade, entendeu? É isso, agora sobre você não saber o que falar, não fala, manda um meme, manda um meme. Olha, se você está no Antigo Testamento, faz sentido, geralmente os casamentos eram por acordos, então vinha o acordo primeiro entre as famílias, o amor poderia vir depois. Alguns casos, né, como no caso de Jacó, a gente até tem um amor ali, né? Até que Jacó era analfabeto, né? Porque ele amava a Raquel e não lia. Haha, que engraçada essa piada. Mas assim, hoje em dia que você tem liberdade de escolher, sabe? Você pode ter uma relação com uma pessoa, é meio burrice, né? Casar sem estar apaixonado. Porque a conta vai chegar depois, sabe? Então, é bom você ter, ter uma paixão, sabe? Um querer estar com a pessoa, se não, não sei, acho meio complicado. Bem complicado, na minha opinião. Não, ainda bem, está funcionando, né? Está funcionando. É só ver a hora certa de usar aí, de tirar da jaula. Mas é natural a atração, o desejo. É muito estranho quando não tem, né? Eu namoro com a pessoa, né? Sou doivo da pessoa e, olha, nunca sentimos desejo de passar do limite. Eu, pelo menos, sempre muito seguro. Aí tem que se preocupar. É normal o tempo, é normal o tempo. Mas é por isso que é bom namorar e casar logo, porque senão dói. Dói, dói. É, dói, fica roxo. Olha, vai ser um risco para o casamento se, de fato, você não acompanhá-lo. Então tem que pesar isso. Você, como a pessoa que está se relacionando, eu não entendi se vocês já são casados ou tu vai casar com ele. Você está disposta, é uma pessoa que tem ministério, pelo que eu entendi. E está aí no vento do espírito, né? Está aí a merced do espírito e das tradições. Então, você está disposta a isso? Tem que calcular isso aí. Namoros à distância funcionam por um tempo. Casamento à distância? Não rola, não. O que acontece é, tipo, ah, vou passar três meses em missão, depois a minha esposa vai, ou depois eu volto. Aí até bem combinadinho dá certo. Agora, um casamento à distância não rola, né? Só por um curto período de tempo. Então você tem que estar disposta a segui-lo, se ele tem esse ministério aí para fora e tal. Mas só vai ser um risco para o casamento se você não estiver disposta a encarar e viver como ele vive. Olha, no teu caso, só trocando o cérebro. Porque quem botou na tua cabeça que amizade, que mundo que é esse que você vive? Quer dizer que agora toda amizade que eu vou ter com uma pessoa do sexo oposto, é porque eu tenho interesse em alguma coisa? Cara, é sério mesmo? É que é o tipo de pergunta, assim, enfim, procura terapia. Você deve ter problemas. Procure terapia. Ajuda, ajuda. Porque não é um aconselhamento bíblico. Mas, ó. Ó, isso aí é bom perguntar para uma influencer mulher. Eu não manjo muito dessas coisas. Até onde eu sei, na minha época, quando se falava disso, é aquela molecada que fica despertando no outro aquilo que não pode dar, entendeu? Na minha época, tinha o carinha que dava em cima de três na igreja ao mesmo tempo. Isso que é defraudação, eu nem lembro mais, gente. Eu estou tanto tempo fora da pista. Mas esse negócio, assim, de ficar, né, despertando no outro aquilo que não pode dar. Agora é o seguinte. Tem que ficar ligado também para não ser presa fácil, né? Porque também os defraudadores, eles ganham terreno em gente carente, em gente fácil, e gente, assim, tipo, né, tem que também ficar ligado. Mulherada tem que ser esperta. E se não for, né, tem mulher que defrauda também. Tem, talvez, menos, mas não. Tem muita mulher que também fica alimentando um monte de carinha e tal, só para ser bajulada e receber biscoitinho. É complicado, galera. Invista numa só e segue em frente. Muito bem, vamos lá a algumas perguntas. Você tem mais de 50 anos? Isso pode acontecer com mulheres depois de 50 anos, na menopausa e por aí vai. Outra pergunta, que alguns vão achar meio estranha a minha pergunta, mas é uma pergunta honesta. Teu gato aqui joga limpo no jogo. Essa falta de libido é meio que geral ou é especificamente pelo seu marido? É uma pergunta honesta que você tem que responder. Teu gato é de forma geral. Não sinto atração por nada, nem nada. Minha libido está lá, está congelada. Parece um freezer. Bem, procure ajuda médica, né, terapia muitas vezes. Às vezes está tudo aqui na cabeça. Vou marcar aqui uma sexóloga da minha confiança. Marca uma consulta com ela que ela entende muito mais do que eu sobre esse assunto, tá bom? Mas vai investigar. Pode ser falta de vitamina, pode ser falta de interesse, pode ser a idade, pode ser a parada hormonal. Tem que investigar. Mas marca uma consulta com a Gabriela Dias aí. E sucesso, porque maridão precisa que você compareça, hein? Boa pergunta. E essa, inclusive, eu vou levar para o BT Papo, onde o Bibo e o Cacau fazem lá. Muito legal. O Bibo e o Cacau juntos são sensacional. Eu sou o teu gato, eu apareço por aqui de vez em quando para dar respostas ácidas e diretas. Mas, respondendo rapidamente a tua pergunta, primeiro, admitir que ela existe e que ela é cruel, entende? Segundo, terceiro, exercício físico, ocupa a tua mente, sabe, se envolva na igreja, se envolva com projetos sociais na sua cidade. Tenha amigo, tenha amigo. Acho que foi um homem que fez a pergunta. Tenha um discipulador. Tenha alguém que você possa ligar quando a coisa apertar. Porque quando a coisa aperta é que o contatinho manda um oi sumido e aí fica aquela bola de neve. Então, assim, tem alguém para ligar quando a coisa apertar. E ocupe a sua mente com Cristo, sabe? Ocupe a sua mente com Cristo. Mas é uma boa pergunta, uma boa pergunta. Tá bom? E ocupe a sua mente, assim, sabe? Mas, cara, é difícil, é difícil. Admito que é difícil. Então, tenha um amigo para quem ligar na hora que a coisa aperta. Lamento, lamento a situação, não deve ser fácil. Mas, enfim, permissão de Deus é meio óbvio porque aconteceu e a gente crê na soberania de Deus. Agora está longe de ser vontade de Deus. Aliás, o divórcio só entra na lei por conta da dureza do nosso coração. Seria muito legal se ela fosse clara contigo dos motivos pelo qual ela saiu de casa, até para você poder avaliar a sua vida, enfim. Enfim, tem uma série de situações aí. O ideal agora é ouvi-la. O ideal agora é vocês serem acompanhados por uma igreja local porque é um momento muito difícil. E, se eu puder dar uma diguinha, cuidado para não matar a tua esposa ou a tua ex-esposa no coração. Deixa eu botar o óculos porque eu sou gato, mas sou cego. É filha, né? Cuidado com a síndrome da alienação parental, sabe? Não mate a mãe da menina no coração dela. Ela foi sua esposa, ela te deixou, mas ela pode continuar sendo uma boa mãe. Beleza? Só cuidar com isso aí para não dar ruim depois na cabeça da menina. Primeiro que você tem que entender que não é ser chata. Entende? Olha, eu posso dizer assim que o meu amigo Bibo, ele é casado já há 12 anos, e ele tem muita coisa que ele aprendeu no casamento, em ser um marido menos pior, porque a esposa sentou e falou, ó, quero isso, poxa, tá rolando isso, eu preciso disso. Então, assim, a gente vai melhorando mesmo com discussões. A tendência do homem é fugir das DRs. É fugir da discussão. O homem pode achar a postura chata, mas daí é o seguinte, aí o homem, né, atenção homens, a gente precisa amadurecer para entender que sim, DRs fazem parte, conversas pesadas e difíceis fazem parte da vida de um casal, e a gente precisa encará-la com mais maturidade, entende? E esteja disposta para ouvir também dele, que às vezes ele vai dizer, é, mas é por causa também, entendeu? Às vezes a pessoa que está se sentindo carente está falhando em alguma coisa também. Não justifica, mas explica. Então, o negócio é conversar, tem que ter DR, não adianta.